Chama E agora você vem dizer E quer voltar pra mim Só um beijo e nada mais Beijo, tchau, beijo, tchau E agora quer voltar pra mim Beijo, tchau, beijo, tchau Você não viu que foi o fim Beijo, tchau, beijo, tchau E agora quer voltar pra mim Beijo, tchau, beijo, tchau Você não viu que foi o fim Vai! Larga nisso, bota o peças É loucada de peça, atriz e dela Larga ouro dezoito E os olhos é tão lindo Do jeito que você me olhou Tua boca Andelestino, cabelo Cara que curta o visual do gato E agora você vem dizer E quer voltar pra mim Só um beijo e nada mais Bora descendo o cabelo, segura aí Beijo, tchau, beijo, tchau E agora quer voltar pra mim Beijo, tchau, beijo, tchau Descendo o cabelo, cabeleireiro dos artistas aí com a gente Arrochando Pó, tem, bota